Fortaleza e Brasil de Pelotas, 11ª rodada da Série B. 41 minutos do primeiro tempo, de cabeça, Diego Jussani faz o segundo gol do jogo e o primeiro dele na Série B. Garantiu a oitava vitória do Tricolor na competição. Feliz demais, feliz demais pelo primeiro gol na Série B, então, pelo Fortaleza, e a gente vai em busca do segundo, do terceiro, e aí a gente vê o que a gente faz, mas o importante é não tomar gol, o importante é ter uma defesa sólida, uma defesa tranquila. São exatos 78% de aproveitamento nesta Série B. O Fortaleza, líder da competição, com 26 pontos. Essa vantagem pode aumentar ainda mais. Esse é o objetivo do técnico Rogério Senne. Por isso, segredo para enfrentar o Oeste, mesmo que a forma de jogo já seja conhecida. E você tem que se surpreender a cada rodada, você tem que fazer uma coisa de surpresa a cada rodada. E isso é onde o Rogério consegue passar para a gente, nesses treinos fechados, para que a gente possa desempenhar e fazer acontecer nesses treinos. Em caso de vitória amanhã, e dependendo de uma combinação de resultados, a vantagem para o quinto colocado pode aumentar para nove pontos. A gente já está com uma gordura boa, mas aumenta ainda mais. E isso a gente vai colher lá na frente, que a gente sabe que, nas dez últimas rodadas, é onde o campeonato se afunila mais. A expectativa da diretoria é de 40 mil torcedores no Castelão. Campanhas já foram feitas nas redes sociais do clube, para que isso aconteça. Que o torcedor possa estar junto com a gente, que possa estar sempre presente, e que sábado a gente possa dar o nosso melhor linha de campo.